E olha, mudanças nos sistemas de pagamento eletrônico. A partir das 10 horas da noite de hoje, os bancos deixarão de oferecer o serviço de transferência por meio de DOC. A data máxima de agendamento vai até 29 de fevereiro, quando os bancos terminam de processar os pagamentos, encerrando o sistema de forma definitiva. De acordo com o Banco Central, as transações com DOC no primeiro semestre de 2023 representaram apenas 0,05% do total das operações. E toda essa transformação é resultado do sucesso do PIX. O sistema eletrônico de pagamento criado pelo Banco Central começou a funcionar no final de novembro de 2020 e atingiu em novembro do ano passado R$ 15 trilhões movimentados, com quase 145 milhões de CPFs cadastrados no país.